Salve, salve, acadêmico da tributação! Aqui quem fala é o professor Rafael Vilches e vamos começar mais um vídeo da nossa série Súmulas vinculantes em matéria tributária. Pessoal, nesse vídeo a gente vai discutir a Súmula vinculante número 48. É uma outra Súmula vinculante que trata sobre CMS, especificamente CMS na importação de mercadorias. Mas antes de a gente começar a discutir essa importantíssima Súmula vinculante, é uma redundância falar que Súmula vinculante é importante, todas são muito importantes, aqui a gente está estudando só as do direito tributário. Tem as outras ciências jurídicas que são bastante importantes conforme o concurso que você vai prestar. Então, vamos lá. Você já é acadêmico da tributação? Não? Então aperta aí, se inscreva. Você está assistindo os vídeos aqui e não se inscreveu ainda? Então se inscreva no canal, se inscreva e ative o sininho. É muito, muito importante para a gente. E além de você ser avisado aí, você vai ser avisado toda vez que ter uma live, uma aula ao vivo, ter um vídeo novo aí no canal, você sempre vai ficar inteirado aí de todas as novidades aqui do canal. E vamos combinar uma coisa. Se ao final do vídeo, você assistiu o vídeo, até o final, e você gostou, dá o like. Não fala que gostou e não dá o like não. Para a gente é importante a gente saber. Ah, não gostou? Dá o dislike. E coloca aí nos comentários. Coloca nos comentários aí o que você acha que a gente precisa melhorar, o que você acha que você não gostou. É importante para a gente saber. É importante ter esse feedback de vocês. E aí depois coloca se você teve alguma dúvida, alguma sugestão aí de conteúdo para a gente abordar aqui no canal. É importante a gente saber o que vocês querem. Porque a gente produz esse canal para vocês também, para ajudar vocês. Beleza? Então vamos lá. Vamos lá, vamos discutir aí a súmula vinculante número 48. Olha aí. Ela fala o seguinte. Na entrada de mercadoria importada do exterior, é legítima a cobrança do ICMS por ocasião do desembaraço aduaneiro. Então, pessoal, ela está tratando aqui do momento de incidência. Eu coloquei esse esqueminha, eu coloquei aqui, desembaraço aduaneiro, momento de incidência. Mas, eu já vou aproveitar e falar, olha, não confunda, não confunda a questão de o momento de incidência, o momento de cobrança do ICMS na importação, sendo o desembaraço aduaneiro, eu já explico o que é o desembaraço aduaneiro, com o local de incidência. O local de incidência não é para o estado onde ocorre o desembaraço aduaneiro, não. O critério para definir o local de incidência do ICMS na importação não é outro. Não é o local onde ocorre o desembaraço aduaneiro. É o local onde está o destinatário jurídico da mercadoria, onde está o importador. Aqui a gente não vai detalhar os tipos de importação, e com isso afeta quem é o importador, quem é o destinatário jurídico. Provavelmente, mais para frente, a gente vai gravar um vídeo aqui discutindo a questão do sujeito ativo do ICMS na importação. Tem uma decisão do Supremo que é muito importante. Então, provavelmente, em breve, a gente grave um vídeo tratando disso, tratando de forma mais detalhada a questão da sujeição ativa do ICMS na importação. Mas aqui na súmula vinculante número 48, o que a gente vai abordar é o momento de incidência. Então, vamos lá. Vamos lá. Então, olha aqui para mim. Então, a gente está tratando aqui do ICMS na importação. Pessoal, na importação de uma mercadoria, incide o ICMS independentemente de um importador ser contribuinte ou não do imposto. Se ele é uma pessoa física, se é uma pessoa jurídica, se está importando para uso ou consumo ou para revenda. Isso tudo é irrelevante. Importou mercadoria ou até mesmo um bem, porque uma pessoa física, por exemplo, um jogador de futebol, tem muita grana e vai importar uma Ferrari. Essa Ferrari não vai utilizar para revenda. E ele nem é contribuinte do ICMS. Ele não compra e vende com habitualidade veículo. Ele comprou esse veículo para uso próprio. Mas isso é irrelevante. Vai haver, mesmo assim, a incidência do ICMS. Ok? Mas não é esse o tema da súmula, mas é só para contextualizar. Então, importou a mercadoria, a mercadoria ingressou no território nacional e aí ela ficou parada ali na alfândega esperando que a Receita Federal libere esse carro ou essa mercadoria para ingressar de forma definitiva no território nacional. Então, ele entrou no território nacional, ficou ali parado na alfândega, que a gente chama de zona primária, e aí a Receita Federal vai analisar e aí ela libera. Ela libera a mercadoria, ela desembaraça. Ela desembaraça essa mercadoria. É o procedimento, é o ato final do procedimento de importação, é o desembaraço aduaneiro. É a autorização da Receita Federal para que essa mercadoria que foi importada ingresse de forma definitiva no território nacional. Certo? Só que aí, pessoal, em que momento eu vou exigir o pagamento do ICMS? Ou eu vou exigir o pagamento do ICMS na importação somente quando o importador recebe essa mercadoria no seu estabelecimento? Porque ali, realmente, ele se aposta da mercadoria. Ou eu vou cobrar o ICMS no momento em que o importador preenche a declaração de importação? Porque esse é o momento que ele paga o imposto de importação, ele paga o IPI. Ele vai poder pagar o ICMS quando essa declaração de importação é feita pelo importador? É nesse momento que é exigido o pagamento do ICMS para o Estado? Não. Não é nesse momento. Não é no momento em que ocorre a entrada mesmo no território, porque não daria para fazer esse controle. Não é no momento em que é registrada a declaração, enviada a declaração de importação. Esse é o momento em que é exigido o imposto de importação. Mas o ICMS é exigido pela Receita Federal como uma condição para o desembaraço aduaneiro. Então é no momento do desembaraço aduaneiro que há a incidência do ICMS na importação. Óbvio que deve ter ali algum auditor fiscal do Estado conferindo se aquele ICMS está correto. Mas a Receita exige, me mostra o comprovante de pagamento do ICMS para eu liberar a mercadoria. Então é nesse momento que há aí a exigência, a incidência do ICMS na importação. Ok? Então a súmula vinculante trata disso. Mas preste atenção, não confunda o momento, o aspecto temporal da hipótese de incidência, com o aspecto espacial. Muitos alunos falam, ah, então se o desembaraço aduaneiro dessa mercadoria foi no Porto de Santos, então o ICMS vai ter que ser recolhido para o Estado de São Paulo. Porque é o local, vou recolher o ICMS para o local aonde ocorreu o desembaraço aduaneiro. De jeito nenhum. O critério para definir o Estado que é competente para exigir o ICMS, o critério que é utilizado para definir o local que você vai recolher o ICMS, para qual Estado você vai recolher, não é o local onde ocorre o desembaraço aduaneiro, mas sim o local onde está o importador, onde está o destinatário jurídico. Então, olha aqui no exemplo que eu coloquei para vocês. O exemplo que eu coloquei para vocês, o desembaraço aduaneiro aconteceu aqui no Porto de Vitória, por exemplo. No Porto de Vitória, aqui no Espírito Santo, mas o importador está aqui, no Pará. Então, o momento de incidência aqui no desembaraço aduaneiro, que ocorre no Espírito Santo, mas esse ICMS tem que ser recolhido para o Pará, para o Estado onde está localizado o importador, o destinatário jurídico da mercadoria. Então, não confunda isso, hein? Não confunda isso. Então, pessoal, é isso que eu queria tratar com vocês nesse vídeo, nessa súmula. E aí, gostou? Lembra que eu combinei com você? Se você gostasse, você ia dar o like. Se você não gostasse, ia dar o dislike e ia comentar aí nos comentários por que você não gostou, o que a gente tem que melhorar. Então, faça isso agora. Não espere. Faça isso agora. Like ou dislike. E se você ficou com alguma dúvida, pessoal, poste aí nos comentários. Eu, professor Bruno, estou aqui na Academia da Tributação para te ajudar. Então, posta aí nos comentários que a gente vai responder, vai sanar aí a sua dúvida. Óbvio, na medida do possível, não tão rápido assim, porque são vários comentários. Então, a gente, às vezes demora um pouco, mas a gente responde. Beleza? E não se inscreveu lá no início? Se inscreva agora. Não perca tempo. Não deixe esse vídeo terminar para você se inscrever. Se inscreva agora, ative o sininho e vem virar acadêmico da tributação. Beleza, pessoal? Então, é isso. Vamos ficar por aqui e eu vejo vocês aí nos próximos vídeos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.